A CIDADE NO BRASIL Olá a todos! Tenho peixe nas duas canas. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Junto à costa, só cavalos. Com o sol a pique, vou tentar buscar robalos em profundidade. Finalmente, tenho um bom peixe. A sonda está a marcar 29 metros neste local. Vejam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até breve, num próximo vídeo. Obrigado.